ZYA 250, TV em Tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Mulher é morta na Zona Norte, dentro da própria casa, na frente do neto de 6 anos. Em Parintins, a polícia procura homem acusado de torturar a própria mulher por 5 horas. Trio assalta cartório no centro comercial de Manaus. Estudante morre ao tentar impedir que amigas tivessem o celular roubado também no centro da capital. Dia Mundial Sem Carro serve de incentivo no Brasil para o uso da bicicleta. E você vai ver que os imigrantes que fogem da guerra na Síria também buscam refúgio aqui no Amazonas. O Jornal em Tempo desta terça-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Uma mulher foi morta no Novo Israel, Zona Norte, com pelo menos 20 facadas. O neto dela, de apenas 6 anos, que tem síndrome de Down, teria visto tudo. Pelo menos 5 homens são procurados pela polícia suspeitos de envolvimento na morte de Sueli Moraes. De acordo com a polícia, essas pessoas foram vistas dentro da casa dela ontem à noite. Sueli foi encontrada morta dentro dessa casa por moradores e com várias facadas no corpo. Segundo a polícia, ela tinha um envolvimento com drogas. A vítima cuidava de três netos e na hora do crime, o menor de 6 anos, que tem síndrome de Down, viu tudo. E foi ele quem avisou os vizinhos. Através do neto dela, o mais novo. Só através dele, porque ele estava todo manchado de sangue. O caso que assustou os vizinhos é investigado pela delegacia de homicídios. Os supostos homicídios, eles estavam dentro da casa dela, seriam talvez aviões de tráfico. Estavam dentro da casa dela pela vontade dela mesmo. E hoje de manhã, por volta das 6, de amanhã às 6 e pouca, eles cometeram um crime enquanto ela ainda estava dormindo. Em Parintins, uma mulher foi torturada por 5 horas pelo marido. Ele fugiu e é procurado pela polícia. Este homem é o Wallace Batalha Lopes, tem 26 anos e está sendo procurado pela polícia de Parintins. Ele é acusado de ter torturado a companheira de 21 anos, Elaine Ferreira Azevedo. A vítima contou detalhes da violência que sofreu nas mãos do companheiro. Mais duas horas, a gente estava em casa, trancado. Ele aumentou o som e começou a me espancar por conversas, que ele acreditou em umas conversas. O Wallace Batalha Lopes é um velho conhecido da polícia. Já foi preso aqui na terceira delegacia interativa de Parintins, acusado de roubo e tráfico de drogas. Quando a mulher chega aqui, eu já digo que é praticamente o último estágio. Porque a mulher já vem passando. Quando ela nos procura, ela já sofreu todos os tipos de violência psicológica, moral, sexual. Então, quando ela nos procura, ela já sofreu violência física. Diariamente, a delegacia da mulher em Parintins registra três ocorrências de violência doméstica, o que totaliza, no final de cada mês, 21 casos. Uma mulher foi presa, suspeita de envolvimento na morte de um homem mês passado. Ela teria facilitado a fuga dos assassinos em troca de um terreno em uma invasão. Ana Maria não aparece no vídeo. Segundo a polícia, a mulher, conhecida também como Mara, ajudou na fuga desses três homens que estão nas imagens. De acordo com as investigações, ela ganhou um terreno em uma invasão para participar do assassinato. Ela falou que conduziu uma motocicleta para que os executores matassem a vítima. Ela pilotou uma motocicleta, essa motocicleta preta que é apresentada pela imprensa. Ela também emprestou uma motocicleta, fez, é vermelha, para o dia do crime. O crime foi no mês passado na colônia Terra Nova, motivado pelo controle do tráfico na área. Manuel estava sentado e foi surpreendido por dois homens, que já chegaram atirando, enquanto o outro esperava na moto. A polícia ainda procura pelos três suspeitos, identificados por Júlio César, Léo e Gordão. Daqui a pouco, Cartório é assaltado no centro de Manaus. E ainda, a adutora rompe, suspende abastecimento de água e complica o trânsito no Japiim, zona sul da capital. É já, já.